O painel 1, que iniciará agora, e o painel 2, que iniciará aproximadamente às 4 horas, consistem na apresentação de estudos do Grupo de Pesquisa Direito Ambiental Crítico sobre acesso aos recursos genéticos, conhecimentos tradicionais associados e repartição de benefícios. Apresentam neste primeiro painel Thiago Luiz Rigonde Araújo, doutor em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito na Universidade de Caxias do Sul, Jerusa Colombo, doutoranda em Direito no Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado na Universidade de Caxias do Sul, Marciana Magni, Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação na Universidade de Caxias do Sul, e Jéssica Garcia da Silva Maciel, Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado na Universidade de Caxias do Sul. Cada painelista terá 20 minutos de fala. As perguntas referentes ao primeiro painel, então, né, novamente vão ser feitas após o término da fala desses painelistas. Passamos a palavra ao doutor Tiago, que fará a apresentação intitulada Repartição de Benefícios e Propriedade Intelectual no Marco da Biodiversidade. Bom, boa tarde a todos e todas. Gostaria só de fazer uma saudação especial ao nosso querido professor Edson Marques, que sempre que possível acompanha todos os nossos eventos aqui do PPGD, inclusive do nosso grupo de pesquisa, o Direito Ambiental Crítico. Professor, uma alegria contar com a sua presença, com o seu apoio irrestrito sempre nas nossas atividades, independente de qual for o grupo, independente de quem for. O professor Edson sempre apoia o nosso PPGD e aposta também muito no crescimento do nosso programa, que a gente tem certeza que está caminhando para se consolidar aí entre todos os programas, não só do Rio Grande do Sul, mas acho que do Sul do Estado, do Sul do país, perdão, e de todo o restante do Brasil. Pessoal, não vou me delongar muito e estendo aí saudações aos demais colegas que estão aqui, os queridos professores Clóvis, meu orientador, o professor Ayrton, meu co-orientador praticamente, tem me ajudado bastante aqui nas pesquisas. Carol, queria até agradecer também pelo doutor, mas acredito que pelo fato de eu estar concluindo a minha pesquisa doutoral e espero que daqui a alguns dias já deposite a versão final para então a defesa. Agradeço, recebo como elogio esse pequeno equívoco, mas não tem problema. Obrigado, Carol. Colegas, o tema que eu vou trabalhar hoje com vocês é repartição de benefícios e propriedade intelectual no marco da biodiversidade, ou seja, na Lei 13.123 de 2015. Como a Carol falou, eu sou doutorando aqui do Programa de Caxias do Sul, também sou professor e pesquisador na área de Direito Ambiental e também na área de Propriedade Intelectual. As duas questões que nós precisamos abrir em relação a esse tema, diz respeito, digamos assim, a relação que temos da propriedade intelectual com a questão do marco da biodiversidade. É uma relação recente ou é uma relação, digamos assim, um pouco mais antiga, se assim posso dizer? Até porque ano que vem vamos fazer 20 anos da Convenção sobre Diversidade Biológica, nossa querida CDB. O primeiro questionamento que eu faço para vocês é se o marco da biodiversidade é suficiente para garantir a repartição de benefícios. E a outra questão, ou outro problema, seria se a proteção jurídica da propriedade intelectual, após o TRIPS, ela complementa ou é contrária ao sistema ABS, que é o sistema de acesso e repartição de benefícios proveniente também do protocolo de Nagoya, que é um dos temas que a gente vai abordar hoje. A relação, pessoal, eu vou no decorrer aqui da minha fala, vou, digamos assim, detalhando essa relação, mas para que não fique, digamos, dúvidas sobre o que é um ou o que é o outro, o TRIPS é um famoso acordo que estava dentro daquele acordo guarda-chuva que acabou criando a Organização Mundial do Comércio em 1994. O Tratado de Marrakech, então, nós tínhamos juntamente com ele o Acordo TRIPS. Mas o que vem a ser o Acordo TRIPS? O Acordo TRIPS foi, digamos assim, aquele acordo que iniciou com algumas negociações ali na rodada do Uruguai, onde o que se discutia primeiro era o fim do subsídio dos produtos agrícolas dos países subdesenvolvidos na época. No caso, a América Latina, enfim, os demais países em que o setor econômico é movido praticamente pelo setor agrícola. No entanto, na década de 80, começa uma pressão, especialmente pelas grandes indústrias dos países desenvolvidos, de que o assunto propriedade intelectual estivesse vinculado com o assunto comércio internacional. Juntamente a isso, nós temos uma preocupação momentânea, aliás, que começa em 1972, desde Estocolmo até o fim dos anos 80, que é uma preocupação, então, com o futuro do planeta, naquilo que diz respeito aos seus recursos naturais. Então, já esgotados praticamente os meios tradicionais de produção econômica, os países desenvolvidos começam a ter um olhar diferente para os países pobres do Sul, ou seja, os países que estão nos trópicos, os países subdesenvolvidos, assim como diz a banana chiva. O patrimônio genético desses países começa a chamar a atenção dessas grandes indústrias, especialmente do ramo farmacêutico. O que seria a CDB, a Convenção sobre Diversidade Biológica? Seria nada mais que aquele documento ou aquele acordo internacional que veio, digamos, corroborar, ou melhor dizendo, estabelecer que os países são, de fato, soberanos no que diz respeito ao seu patrimônio genético. Ou seja, tudo aquilo que fala sobre patrimônio genético, sobre recursos naturais, ou sobre recursos genéticos em que há uma diferença, em que pese a uma grande diferença conceitual sobre esses dois recursos, esses são, ou pertencem aos Estados, dentro dos seus limites do seu território. Não há o que se falar, não há o que se discutir sobre isso. No entanto, a CDB trouxe, digamos assim, três princípios básicos. O primeiro diz respeito à conservação, ou seja, no artigo oitavo da CDB, trata sobre a política que os países, ou melhor dizendo, as normas, as legislações que os países devem adotar para construir novas normas de conservação da biodiversidade. Ou seja, os seus recursos naturais ainda necessitam de mais legislação para que a gente possa continuar protegendo esse recurso que é tão importante e tão estratégico. não somente por uma questão de sobrevivência, mas também por uma questão econômica, embora conflituosa essa questão. O segundo objetivo diz respeito ao uso sustentável, ou seja, todos os países signatários, os países partes, deveriam adotar medidas, ou melhor dizendo, adotar novas legislações, ou melhorar as legislações já existentes, no que diz respeito à continuidade do uso dos seus recursos naturais. ou seja, meus amigos, a continuidade do uso, a continuidade da exploração econômica, ela deve ser mantida, ela deve ser trabalhada. E como é que você faz isso? A CDB vem com esse propósito de instigar essa política nos países partes, ou nos países membros, países signatários, enfim, que devem adotar ou medidas mais restritas no que diz respeito ao uso sustentável, ou novas medidas que possam proporcionar a continuidade do uso sustentável dos seus recursos. E o tema que a gente vai trabalhar hoje, o terceiro objetivo é repartição de benefícios, ou seja, a CDB também tinha uma previsão sobre repartir os benefícios das inovações tecnológicas dos usos tradicionais que, porventura, possam vir a contribuir com novos produtos ou outras inovações no que diz respeito a qualquer ramo de produção, seja no setor farmacêutico ou no setor industrial como um todo. Vamos repartir esses conhecimentos, vamos repartir de forma industrializada, de modo que essas inovações também beneficiem aqueles que são os criadores desse conhecimento e que dão origem, digamos assim, a essas novas tecnologias. No entanto, era, digamos, quando a gente falava em repartição de benefícios em CDB, não havia, digamos, algum conceito, não havia, digamos, diretrizes mais específicas falando como é que deveria ser feita essa repartição. O único detalhe que falava era transferência de tecnologia, que a gente vai debater daqui a pouquinho. Mas, Thiago, o que seria, né, vocês devem estar perguntando, mas o que seria a relação com o acordo TRIPS e o que é o acordo TRIPS? Novamente, então, pessoal, o acordo TRIPS nada mais é que o acordo sobre aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. Ou seja, além de trazer uma nova regulação sobre a propriedade intelectual, que é um instituto jurídico não antigo, muito pelo contrário, ele é, digamos, um instituto jurídico com conceitos novos, novos mais de 20 anos, se assim posso colocar, né, para vocês, mas mesmo assim podemos dizer novos, que também, além, digamos, de tentar cooperar e uniformizar as normas que diz respeito a direitos intelectuais como patentes, marcas ou direitos autorais, mas sim estabelecer novos conceitos, né, aquilo que a gente vai chamar de proteção sui gênis, como o reconhecimento dos conhecimentos tradicionais, as cultivares, as indicações geográficas, topografias de circuitos integrados, né, e assim por diante. O que chama atenção aqui e qual é, digamos, o foco da propriedade intelectual hoje na nossa fala aqui? Vai voltar muito mais para a questão das patentes, né, e também da questão dos conhecimentos tradicionais. Qual eram os objetivos do TRIPS, além de, digamos assim, melhorar ou implementar novos conceitos? O Acordo TRIPS, ele também vem com, digamos, um objetivo, né, digamos, um objetivo aparente, que era evitar todo e qualquer conflito. Antes, todo e qualquer conflito que dizia respeito à propriedade intelectual entre os países, aqueles que eram signatários na época do GAT, né, que é o Tratado Geral sobre Comércio e Tarifas, que acabou, digamos assim, ser transferido para a OMC, a OMC incorporou não somente questões, né, relacionadas ao comércio, mas também como as questões de propriedade intelectual, deixando a OMP, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, um pouquinho de lado. Mas, enfim, por uma questão estratégica, né, o novo fórum, se assim podemos colocar, de debate sobre propriedade intelectual, seria agora a OMC, através, né, deste novo acordo, que é o Acordo TRIPS. Um dos temas que gerava, ou ainda gera debate, e que ainda gera muito conflito entre os países, é a questão do que nós vamos chamar da cultura livre, ou da cultura relacionada às expressões culturais, né, dos povos tradicionais, e que também tem uma relação muito restrita com a biodiversidade, e aquilo que nós chamamos de domínio público, ou seja, será que essas criações, esses conhecimentos tradicionais, são domínio público? Obviamente não. Se há o reconhecimento pelos conhecimentos tradicionais, esses, digamos assim, associados à biodiversidade, com certeza a propriedade intelectual deve proteger o que diz respeito sobre esses recursos genéticos relacionados à propriedade intelectual. Tiago, com licença, só para te informar, os slides não estão passando, tá? Não? Não, ele está na capa ainda. Pois é, eu escutei aqui algumas chamadas, mas como não aparece para mim aqui, não sei se agora... Agora passou. Passou? Bom, eu vou ter que passar, sim, a minha apresentação, acho que é o mesmo problema que deu com a Coral antes nos testes, né? Mas, enfim, eu disponibilizo uma passada rápida aqui, para não desvalorizar o trabalho. Mas, voltando à temática aqui, pessoal. Como havia, de certa forma, interesses que não foram respondidos, tanto na CDB, assim como no Acordo Trips, a rodada de Doha, né, no Catar, ela foi, digamos assim, propícia para que se aumentasse o debate sobre o link ou o elo da propriedade intelectual com os recursos genéticos. Aqui os países subdesenvolvidos, os países em desenvolvimento tardio, os países que não têm um parque industrial muito grande, que é o caso do próprio Brasil, se insurgiram contra os demais países, aqui na rodada de Doha, exigindo que o tema propriedade intelectual e o tema biodiversidade e recursos genéticos fossem linkados. E aqui ficou decidido que, a partir, então, na conferência das partes da CDB, esses temas seriam também alvo de debate, ou seja, seria um dos temas principais a ser debatido. Tanto que, nas seguidas conferências de partes, até chegar à criação do protocolo de Nagoya, que é o tema que a gente vai ver agora, os países começaram, digamos, a demandar e a construir um caminho de link para que a repartição dos benefícios não ficasse somente naquele papel que estava na CDB, ou seja, que não ficasse somente numa promessa ou em algum conceito vago de transferência de tecnologia. Muito pelo contrário, as regras deveriam ser tanto para a propriedade intelectual como para a biodiversidade, ou seja, os dois regimes internacionais de proteção, eles deveriam estar andando no mesmo sentido. Se a gente for notar, a propriedade intelectual, o sistema de propriedade intelectual proposto pelo TRIPS é um monopólio. A propriedade intelectual é um monopólio, mas é um monopólio que você tem, digamos assim, durante um período de tempo e dentro de um território. Você tem um período para explorar economicamente. E o que acontecia é que esse sistema da propriedade intelectual proposto pelo TRIPS, ele não conseguia ser, digamos assim, cumprido por esses países ricos e abundantes em diversidade biológica, ou seja, os países mega diversos, eles não tinham estrutura estatal suficiente para absorver a legislação da propriedade intelectual e ajudar na proteção desses recursos genéticos. O Brasil, quando a gente fala em repartição de benefícios, especialmente após a CDB, o Brasil, de certa forma, foi um pouquinho atrasado nessa questão. A primeira legislação brasileira que diz respeito à proteção sobre os recursos do patrimônio genético brasileiro é a medida provisória 2.186.16.2001, a qual prevaleceu, meus amigos, até 2015, então, com a criação do marco da biodiversidade, que é a Lei 13.123, de 2015, e depois os regulamentos que vieram a partir do Decreto 8.772, de 2016. Então, vejam, o Brasil, muito tardiamente, entrou nesse esquema. Embora a medida provisória tenha sido, a D2001 tenha trazido novos elementos, tenha trazido conceitos que estavam um pouco vagos na CDB, ela não era ainda um documento legal, não era um diploma legal com uma força tão, digamos assim, tão abrangente e que pudesse, digamos assim, encampar todas as situações fáticas que uma lei ou um código, enfim, ou qualquer outro diploma legal possa, de forma perfeita e plena, legislar. Com o advento, então, da Lei 13.123, e depois com a regulação do Decreto 8.772, de 2016, foram criados, então, novos conceitos sobre o que é repartição de benefícios e o que é sobre o fundo, e o que é o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, que até então o que se falava em repartição de benefícios em época de medida provisória de 2001 era o Fundo Nacional Ambiental, mas não era um fundo, digamos assim, que tinha essa abrangência específica para a exploração econômica dos recursos naturais, ou melhor dizendo, a exploração econômica dos recursos genéticos aqui do nosso país. Seguindo, então, pessoal, o artigo 17, que é, digamos, onde começa o capítulo sobre repartição de benefícios dentro do marco da biodiversidade, o artigo 17 traz bem claro sobre o que seria essa repartição. Os benefícios resultantes da exploração econômica de produto acabado ou de material reprodutivo, esses conceitos estão no artigo 2º, oriundo de acesso ao patrimônio genético de espécies encontradas em condições in situ ou ao conhecimento tradicional associado, ainda que produzido fora do país, serão repartidos de forma justa e equitativa, sendo que, no caso do produto acabado, o componente do patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado deve ser um dos elementos principais de agregação de valor em conformidade ao que estabelece esta lei. Vejam só, né, produzidos fora do país. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar, porque vai ser uma das partes da minha fala, como eu vou mostrar alguns resultados sobre busca, sobre patentes de espécies brasileiras que são registradas no exterior. Aqui nós vamos fugir um pouco desse campo de ideias e vamos para coisas concretas, ou seja, acontecimentos que, de fato, fatos que marcaram. Vejam só, o artigo 30, então, que institui o Fundo Nacional para Repartição de Benefícios, que depois é regularizado ponto a ponto no decreto 8.772. Ele diz que o fundo, então, de natureza financeira é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e tem o objetivo de valorizar o patrimônio genético e os conhecimentos tradicionais associados e promover o uso de sua forma sustentável. Pessoal, eu estou vendo que está tocando aqui o meu WhatsApp, só queria perguntar se está passando agora os slides, sim ou não. Alguém pode abrir o áudio e dizer para mim? Sim. Ah, que bom, maravilha. Graças a Deus. Deus é pai, Deus é mais. Como o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios faz parte da pesquisa que eu estou realizando na minha tese, eu entrei em contato com o nosso Banco Nacional do Desenvolvimento, o nosso BNDES, acerca dos valores que foram arrecadados, então, a partir dessa nova legislação. Vejam que no site do MMA ou no próprio site do BNDES, não existem dados ainda que falem sobre o que foi arrecadado até hoje. Embora a nossa legislação seja de 2015 entrando em vigor em 2016 e depois o decreto de 2016 que veio regular o Fundo Nacional de Repartição de Benefícios, somente em 2008 ficou estipulado que o banco, o BNDES, seria a instituição financeira responsável por fazer a gestão desse fundo. Mesmo assim, com uma petição feita via o Portal de Acesso à Informação, ainda esse ano, o BNDES me respondeu dizendo o seguinte, que do total que foi arrecadado até então, com o, digamos assim, o incontável número de acessos que foram realizados, independente de 2001 para cá, mas vamos supor de 2015 para cá, o total arrecadado foi na casa de 3 milhões e 100 mil reais. O total arrecadado com a repartição de benefícios, seja de conhecimento de origem não identificável ou seja a partir de origem identificável. Vejam que os valores, eles um pouco se distoram e pelo que é feito hoje em termos de pesquisa no Brasil e o que é feito em termos de inovação, vou deixar aqui minha opinião pessoal, que eu acredito que esse valor, ele é muito pouco e, digamos assim, um pouco abaixo daquilo que todos, ou melhor dizendo, o público em geral esperava. Mas seria somente uma constatória, não gostaria de polemizar e nem entrar no mérito aqui da questão do acesso ou de quem realiza o acesso. Seguindo adiante, enfim, aqui uma repetição do slide, no mesmo artigo 17 que traz sobre o fundo nacional, a previsão da repartição pelo fundo nacional, o artigo 17 no parágrafo 4º ele traz aqui uma limitação que eu acho, digamos, que é um tema no mínimo um pouco controverso, que diz que as operações de licenciamento, transferência ou permissão de utilização de qualquer forma de direito ou problema intelectual sobre produto acabado, vou pular aqui na parte que está agrifado, são caracterizados como exploração econômica isenta da obrigação da repartição de benefícios. Aqui, como pesquisador da área de direito e problema intelectual, eu acredito que o legislador, quando votado e quando realizado o projeto de lei da Lei 13.1.2.13 em 2015, ele confundiu alguns institutos da propriedade intelectual no que diz respeito a licenciamento, transferência ou permissão. Não diz respeito a questão da exaustão do direito da propriedade intelectual, muito pelo contrário, porque o licenciamento de propriedade intelectual, você transfere a titularidade por um período de tempo ou pelo período que vai viger aquela propriedade intelectual, no caso, uma patente, vamos somar aqui no máximo 20 anos, para que o terceiro faça exploração econômica de forma exclusiva. Então, aqui, creio que há um desentendimento por parte do legislador no que diz respeito à propriedade intelectual, porque é uma parte, digamos assim, é um problema que pode fazer com que o Brasil continue não repartindo de forma correta a sua propriedade intelectual. Deixa eu pular aqui esse mapa, que ele não faz muito interesse, mas tem uma espécie brasileira chamada Smilax Campestres, que é aquilo que chamam de Salsa Parrilha, que encontra em quase todo o território brasileiro e tem algumas comunidades, especialmente algumas comunidades tradicionais de pescadores do litoral de Santa Catarina, que gostam de se utilizar dessa planta para, digamos assim, para fins medicinais. É uma das plantas, uma das tantas plantas brasileiras que tem utilidade medicinal. Mas, no Brasil, no território brasileiro, não tem nenhuma patente registrada com essa espécie. Mas, se a gente for analisar no exterior, nós temos hoje mais ou menos 113 patentes depositadas dessa espécie que é encontrada somente no Brasil. Ela é uma espécie exclusivamente brasileira. Só com pedidos de depósito de patentes que estão ainda sobre análise, essa pesquisa foi feita na plataforma Lens, que trata sobre busca e atualização de pedidos de patentes em todas as plataformas disponíveis no mundo. Ela só constatou pedidos de patente nos Estados Unidos, como eu mostro aqui nesse mapa e também na China. Então, dos 113 documentos que existem registrados com essa espécie, 87 estão sobre análise, 25 estão já concedidas e estão já com exploração econômica sendo realizada e somente feita uma busca por anterioridade no que diz respeito a qualquer tipo de tecnologia com essa espécie. Mas o que seriam esses pedidos de patentes? Eu gostaria só de destacar antes de passar para o próximo slide, que todos os titulares, os nomes dos titulares constantes em cada pedido que estão nessas plataformas, nenhum deles são brasileiros, muito pelo contrário, são chineses ou norte-americanos. Já indo para o encerramento, pessoal, só para destacar os pedidos que foram analisados aqui nesses 113 pedidos das famílias das patentes, ou seja, da classificação das patentes sobre essa espécie, eu vou destacar duas, que é essa primeira família, que é a A61K, que é a família de patentes que diz respeito a preparações para finalidades médicas, e a A61P, que são as famílias de patentes que dizem respeito a atividades terapêuticas. Essa espécie, se vocês forem encontrar os artigos científicos que tem, tanto do Google Acadêmico, feito por pesquisadores brasileiros, os pais não são citados nesses pedidos de patentes, todos eles falam sobre as propriedades terapêuticas e medicinais. Ou seja, nós temos 113 patentes que estão sendo requeridas nas plataformas ou nos outros países em que recebem os pedidos de registro de patentes ou os pedidos de depósito, sendo que destas, como eu posso mostrar aqui, das 25 já concedidas, estão sendo feitas explorações econômicas e não há sequer resquício de repartição de benefícios sobre essa nossa querida espécie brasileira, que embora um pouco conhecida, se não me engano, ela também tem um apelido de carquejinha ou salparrilha, ela não, embora, vamos supor que ela seja de origem não identificável, embora tenha já pesquisas confirmando que comunidades de pescadores do litoral de Santa Catarina gostam de utilizar essa espécie para uso medicinal, não há nenhum resquício de repartição de benefícios. Com isso, concluindo, meus amigos, trago três conclusões que, pelo menos para mim, se parecem óbvias. o poder público brasileiro desde 2001, ou melhor dizendo, desde 1992, tem uma certa desídia em estruturar ainda melhor ou prover ainda mais de mais recursos humanos qualificados como já tem e qual não consegue absorver toda a demanda do trabalho para que a gente possa ter uma estrutura, não somente uma estrutura estatal, mas também normas, legislações específicas que abranjam todos os interesses, sejam de usuários ou sejam de provedores. O sistema de proteção da propriedade intelectual, haja visto o que foi demonstrado aqui através dessa pesquisa patentária, ela, digamos, sobrevalece sobre o regime de proteção da biodiversidade. Não há um respaldo sobre aqueles direitos seculares reconhecidos dos conhecimentos tradicionais dos nossos povos tradicionais e das comunidades tradicionais do Brasil, muito pelo contrário. A Shiva gosta de falar, isso é a nova forma de colonização do mundo, do velho mundo sobre o novo mundo. E a repartição de benefícios, então, para fechar, como ela está hoje no marco da biodiversidade, ela ainda, pelo menos ao meu modo de ver, ela ainda necessita de um equilíbrio para que a gente possa não somente premiar o usuário, mas também o provedor desse conhecimento e que possa haver, digamos, um equilíbrio de relações entre ambos para que possa, então, ser feita a repartição de benefícios de forma justa e equitativa, como prevê a CDB, e que o acesso também não seja tão difícil e burocrático como é hoje. Enfim, pessoal, eu encerro por aqui, agradeço, peço desculpa se passei do meu tempo, mas a minha fala seria isso no dia de hoje. Obrigado. Obrigada, Thiago, pelas suas contribuições. Vamos passar agora, então, para o próximo painel, o próximo painelista, desculpa, que é a Mestra Jerusa Colombo, doutoranda, que fará a apresentação intitulada Patrimônio Genético como Bem de Uso Comum do Povo. Olá, pessoal, eu já peço desculpas de antemão porque aqui a internet também está um pouquinho estável, mas qualquer coisa podem abrir o microfone e me avisem, enfim, vamos tentando trabalhar hoje e desafiando a internet. Enfim, então, gente, antes de tudo, queria agradecer a oportunidade que o professor Clóvis, o professor Ayrton, o professor Leonardo, a profiana também, que trabalharam bastante nesse projeto de pesquisa, parabenizar todos os colegas que cada um deles teve uma grande contribuição no projeto, as meninas da graduação, gosto de falar, assim, são um exemplo, aprendo demais com elas e toda pesquisa, eu acho que ela não é feita sozinha, na verdade, a gente tem que baixar a cabeça e escrever, só que ela é construída em conjunto, né, então, eu tive a oportunidade de receber a contribuição de todo mundo e pegar essas ideias, esses debates que a gente faz e conseguir melhorar ainda mais o meu trabalho, né, então, a proposta é apresentar o tema Estatuto Jurídico do Patrimônio Genético com a abordagem a partir do paradigma do comum. Essa pesquisa tem origem também num projeto de pesquisa financiado pelo CNPq e é uma parte da minha dissertação de mestrado que eu consigo me dedicar bastante em função da bolsa, né, CAPS, e também esse projeto recebeu um grande apoio, sem dúvida, assim, da coordenação tanto do PPG quanto do professor Edson em pessoa que está aqui acompanhando a gente. Bom, o tema é qual é o conteúdo jurídico dessa noção de bem de uso comum do povo, né, essa noção, além de ser atribuída ao meio ambiente, é atribuída ao patrimônio genético. O caminho que eu trilhei para analisar foi, no primeiro ponto, eu verifiquei a legislação internacional, o que é aplicado no Brasil, depois eu verifiquei a legislação nacional, né, e para compreender, então, como que esse patrimônio genético é conceituado, que tipo de bem é, e se existe uma certa coerência em todo esse marco legal, né. Depois, eu verifiquei esse conceito de patrimônio genético face ao que a gente tem no texto legal da Constituição, no texto na legislação civilista, né, e também no marco legal da biodiversidade, que é a lei 13.123. Depois, eu utilizei o paradigma do comum, né, essa acepção teórica do comum, para tentar dar um conteúdo jurídico a essa noção do que é bem de uso comum, que é algo que fica um pouco, digamos, é uma alternativa mas ao mesmo tempo ainda está muito nebuloso, digamos assim. Então, o desafio do tema, como o colega Tiago bem colocou, e os outros colegas também vão trazer vários dados, é conciliar o que? O que é natural, aquilo que é social, e aquilo que pode ser, digamos, apropriado, objeto de lucro em si, né. Então, esse tema, ele é muito desafiador, porque ele perpassa todas essas áreas e essas diferentes lógicas, né. Se a gente pensar no Brasil também, ele é o país mais rico em biodiversidade, está no topo da lista dos países megadiversos, que juntos, os 17 países possuem 70% da biodiversidade do planeta. Só que, mesmo sendo grande detentor da biodiversidade, nós estamos muito atrás em conseguir reverter o benefício econômico da utilização dessa biodiversidade, como o colega já colocou. Então, o desafio é como a gente vai, como o direito vai traduzir toda essa relação, né. Se a gente pensar no natural, a biodiversidade, ela é conceituada tanto por teóricos, quanto mesmo adotado pela Convenção da Diversidade Biológica, é a diversidade de ecossistemas, de espécies e também a diversidade genética, né. Se a gente pensar, então, dentro da diversidade genética existem alguns conceitos, tanto estão na CDB, no protocolo de Nagoya, na legislação interna. A gente vai ter recurso genético, material genético, às vezes, recurso biológico, né. Então, para a gente proteger essa biodiversidade, proteger esses conhecimentos de como utilizar essa biodiversidade e, ao mesmo tempo, proporcionar que se pesquise esses recursos e que se use, utilize, né, de forma econômica, o direito vai ter que regular isso. E eu acho que esse tema é muito desafiador por causa disso, né, como a gente vai conseguir conciliar tudo isso e vai conseguir traduzir isso e colocar no texto legal. Então, tendo em vista isso, nós temos outro conceito que é patrimônio genético e como que ele vai aparecer, então, nesses documentos, né, e como a gente vai interpretar ele. no sentido do que eu falei, além do natural, a gente tem uma dimensão social. A biodiversidade, ela tem uma capacidade de existir, aquilo que é natural, tem uma capacidade de existir por si mesmo. Mas o ser humano está totalmente dependente da biodiversidade, dos recursos naturais e, muitas vezes, o ser humano, ele tem a capacidade de influenciar nesse meio ambiente e, inclusive, fazer, utilizar ele, né, e tem o conhecimento de qual é o melhor uso para aquele determinado recurso, né, inclusive aprimorar ele. Então, essa relação entre o natural e o ser humano, a gente pode compreender esse conceito de uma forma mais alargada, né, que seria o conceito de sociobiodiversidade. Então, para a autora Albagli, ela entende que a sociobiodiversidade vai incluir a diversidade de línguas, de crenças, de religiões, as práticas, né, o manejo do solo, a agricultura em si, as expressões artísticas, tipo de alimentação, diversos atributos humanos. Ela vai ser interpretada como muito importante para a biodiversidade, até para a sua manutenção, né, considerando que existem influências recíprocas entre o ambiente e as culturas humanas. Outro ponto interessante é que a CDB traz um conceito bem inovador no sentido internacional, que ela coloca que a biodiversidade, os recursos genéticos, são de importância, de uma preocupação comum à humanidade. esse conceito é inovador e é muito pouco trabalhado ainda e vai ter, de certa forma, uma relação também de interpretação com o que a gente vai ver a seguir, ou seja, de interesse e a manutenção, né, o uso, a conservação dessa biodiversidade deve ser uma preocupação comum a toda a humanidade. Bom, nós, o direito, né, sabemos que temos então esse desafio que é traduzir toda essa essa linguagem, digamos, daquilo que é natural, né, esses conceitos de biologia, enfim, até de genética e traduzir isso para conciliar esses diferentes interesses. Então, esse tema, ele vai estar presente em documentos internacionais, tanto aqueles que tratam exclusivamente do meio ambiente, seja direto, indiretamente, pode estar ligado a tratados de direitos humanos, se a gente pensar também nas populações tradicionais, até no direito à cultura, né, vai estar no conceito de desenvolvimento sustentável e até mesmo no próprio comércio, né, como a gente já viu que o colega Thiago explicou. Então, como a gente vai traduzir isso? no Brasil, a gente vai ter aplicado esses documentos internacionais, então, que são vigentes, nós temos uma legislação ambiental extremamente extensa, temos o conceito trazido pela política nacional do meio ambiente, o conceito de meio ambiente, né, o conceito da Constituição Federal, que já trouxe algo de diferente, digamos assim, faz aquele, os conceitos tradicionais que nós temos, mas ainda nós nos apoiamos muito no que o Código Civil traz, né, além disso, nós vamos ter a interpretação da doutrina, da jurisprudência, né, interpretar, então, o que que é importante para a gente descobrir o que significa o patrimônio genético como um bem de uso comum do povo. Vão ser relevantes os conceitos de que seria um bem, o que seria o sujeito deste bem, né, qual vai ser a relação que vai se dar entre o sujeito e esse bem e até mesmo o conceito de propriedade. Partindo do texto constitucional, a gente percebe que aqui no Brasil foi dada uma importância muito grande para o meio ambiente, tanto que a Constituição trouxe um capítulo específico. Então, aqui, a Constituição traz um terceiro gênero de bem, ele não é nem público, nem um bem privado, ele não vai ser do Estado, nem um bem suscetível de apropriação. e esse meio ambiente, ele é um meio ambiente qualificado. Então, nós temos o bem meio ambiente e o direito ao meio ambiente que seja ecologicamente equilibrado. Ele vai ser inapropriado, então, não vamos ter, não é possível de apropriação e nós não vamos ter um proprietário deste meio ambiente. E, ao mesmo tempo, ele vai ser tanto o direito das presentes quanto das futuras gerações. e aqui, o titular é o povo, não vai ser o titular, não é o Estado. Então, aqui, quem tem o direito é a coletividade. Então, essa relação complexa, esse texto foi muito bem colocado pelo legislador, entendo, que foi muito bem colocado, ele vai ser regulamentado, a questão da biodiversidade vai ser colocada no inciso segundo do parágrafo primeiro, que vai incumbir ao poder público preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país. Esse inciso segundo é regulamentado pela lei 13.123, que é o marco legal da biodiversidade. Aqui, sim, vai trazer o conceito de que o patrimônio genético do país é um bem de uso comum do povo. Mas, afinal, então, o que seria isso? Comparando a CDB, a Constituição Federal e a lei 13.123, a gente vai ver que não existe uma consonância entre os termos adotados e este conceito de patrimônio genético, ele somente aparece na lei, na Constituição e na lei 13.123. recurso genético e material genético e patrimônio genético são conceitos diferentes. E aqui, se a gente pensar, então, no recurso genético, ele vai significar aquele material genético que vai ter um valor real ou um potencial valor. Já o material, ele vai ser a matéria em si. Então, de origem vegetal, animal, microbiana e outras que contenham unidades funcionais de hereditariedade, ou seja, as informações de hereditariedade, né? E aqui nós vemos que não existe uma correspondência. Agora, o Código Civil entende que bem de uso comum do povo é um bem público, mas esse bem público é estatal. Então, aqui, o Estado é proprietário deste bem. não aparece, então, esse, digamos, essa terceira via ou essa alternativa. Aqui, os bens são ou públicos ou privados, né? Então, aqui, o Código Civil, ele remonta muito a uma concepção ainda moderna do direito, né? Na base sólida da propriedade individual, onde a gente tem um fundo, está bem consolidado, bem fundamentada naquela dicotomia é público ou privado. Então, ou aquele bem é público estatal ou é privado individual. Então, aqui, o bem de uso comum do povo não quer dizer, não tem aquele mesmo sentido do que está na Constituição Federal. Quais são os problemas identificados? Existe uma distinção entre os termos adotados, não existe uma consonância entre o bem de uso comum civilista, administrativo, que aí o Estado vai ter que seguir essa lógica do direito administrativo e também não existe com o direito constitucional. O recurso genético, ele vai ser uma informação passível de identificação que a gente consegue individualizar, né? E que a gente pode, inclusive, converter isso em um valor, né? Um passível de valoração em passível de apropriação. só que o patrimônio genético, ele é algo maior, ele é um bem de uso comum do povo, ele é insuscetível, então, de apropriação, ele vai abranger essa relação complexa entre o ser humano e a biodiversidade e também esses conhecimentos tradicionais que podem estar associados, né? Então, o patrimônio genético, ele não vai ser um público, um bem público estatal, né? Se a gente pensar o público no sentido de estatal, nem mesmo da união. Isso eu até vi num importante doutrinador, num livro super vendido, ele dizendo, não, o patrimônio genético brasileiro é um bem da união, na verdade, não é, né? Então, foi muito gratificante para mim ler aquilo e ver, opa, isso não está correto. Para mim, foi ótimo. E o patrimônio genético, ele vai ter que contemplar possivelmente essa repartição dos benefícios que vão ser advindos do uso desse acesso, né? A biodiversidade, quando ele estiver associado a um conhecimento tradicional. Então, veja a complexidade deste conceito. Então, para os professores, em um artigo recém publicado ano passado, a lei 1323, ela conceitua patrimônio genético como um bem de uso comum do povo. Só que, ela, de certa forma, vai apequenar este conceito, porque ela vai utilizar como sendo um equivalente a um recurso genético, que é uma noção muito restrita, né? Os profs concluem pela necessidade, então, de se distinguir esses dois conceitos, restituindo ao patrimônio genético esse caráter de bem transindividual, transgeracional, que é relacional e é complexo e é além de um recurso passível de identificação ou apropriação, né? Para desvendar, então, ou tentar contribuir para esse conceito do que seria bem de uso comum do povo, utilizou-se o paradigma do comum. Só que a dificuldade aqui no paradigma do comum, na acepção teórica do comum, é justamente que não existe um conceito definido, né? E essa acepção, ela tem diferentes vieses, assim, digamos, em várias áreas do conhecimento. Então, a dificuldade é realmente fazer um, eleger, né? Em qual, 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 digamos, interpretação seguir, né? Mas, um consenso que se diz é que o comum, ele vem como uma alternativa, uma alternativa a pensar as coisas somente como públicas, estatísticas, ou como somente privadas, individuais. Resgatar aquilo que é coletivo, que se perdeu, né? Ou, realmente, instituir ele. Então, se entende também que, de acordo com Dardoi Laval, existem três, digamos, tradições que influenciaram muito o que a gente entende hoje sobre o que é comum, né? A tradição teológica que vai estar vinculada ao que seria um objetivo a atingir ao bem comum, né? Numa, essa opção bem vinculada à religião, a filosófica que seria entender o que é o comum, e a tradição jurídica que, digamos, ficou vinculada ao que seria uma propriedade em si, né? Estão pensando, o direito, ele acabou consolidando uma visão econômica de que a propriedade privada é, ela tem uma maior importância, né? E que o comum, tudo aquilo que é gerido em coletividade, digamos assim, ele fica como uma exceção à regra. Isso se dá muito com base naquela concepção de tragédia dos comuns de Radin, de que tudo aquilo que não é propriedade privada está fadada ao fracasso, né? Se a gente pensar, digamos, em dez proprietários utilizando uma grande área de terras para a pastagem do seu gado, Radin entende que todos eles vão tentar maximizar ao máximo o uso daquele bem e vão acabar extrapolando a capacidade daquele pasto. Então, para ele, na verdade, teria que repartir tudo isso e cada um, digamos, numa linguagem bem simples, né? E cada um ficando com a sua respectiva propriedade privada. Porque tudo aquilo que seria gerido em comum estaria fadado ao fracasso. Só que na visão de Ostrom, que foi, inclusive, uma antropóloga e economista ganhadora do Nobel de Economia, ela entende que, na verdade, não é bem assim. Isso que Radin está analisando é um bem que ninguém estabeleceu regra nenhuma para cuidar dele ou para estabelecer como ele vai ser utilizado, quanto se pode utilizar ou não, né? Na verdade, um bem comum não é exatamente isso. Então, mediante uma pesquisa exaustiva e verificando casos concretos, a Ostrom entendeu que se estabelecendo regras coletivas de uso desse recurso, é possível que ele tenha, digamos, um sucesso, né? Então, os atores que estariam presentes no uso desse recurso vão conseguir se comunicar e vão estabelecer regras de uso para ele. Então, ele não está, na verdade, dado ao fracasso. E ela entendeu que os bens não são apenas o público ou privados, eles têm características que podem ser, na verdade, variáveis, né? E de acordo com intensidade também, e que é preciso olhar isso na dimensão fática. A gente não pode dizer que só existe o público e só existe o privado porque assim está na lei. na verdade, os bens, eles podem estar assim, classificados, só que no fático eles têm contornos diferentes. Então, ela vai entender que existe duas características, a rivalidade e a exclusividade. Se a gente pensar num bem privado, vamos supor, um celular, a rivalidade quer dizer o seguinte, a exclusividade quer dizer o seguinte, eu consigo excluir as demais pessoas do uso desse celular. celular, então eu tenho capacidade de excluir os outros de utilizar este bem. E quanto mais eu utilizo ele, menos eu deixo disponível para as outras pessoas. O bem público vai ser o contrário, então, eu vou ter dificuldade de excluir as pessoas de utilizarem aquele bem e o uso que eu fizer dele não vai diminuir a quantidade disponível para os demais. Também vai haver os bens de clube, que é o seguinte, eu consigo excluir algumas pessoas da utilização desse recurso, mas conforme eu vou utilizando, não vai diminuir a quantidade para os demais. E existem o CPR, o CPA, que ela se dedicou bastante a estudar esse tipo de bem, que é como se a gente pensasse numa grande área de bosque ou uma pescadaria, que se diz a utilização dos recursos pesqueiros. O que acontece? Eles são grandes demais, digamos assim, né? Então, a gente vai ter a dificuldade, na verdade, de excluir algumas pessoas de utilizar esse bem. Só que, conforme eu vou utilizando, vai diminuir a quantidade disponível para os demais. Então, o que vai tornar coletivo aquele bem não é dizer somente que ele é coletivo, colocar na lei que ele é um bem de uso comum, mas é a sua gestão coletiva, né? Então, não é a mera instituição formal, mas a sua realmente instituição, a sua ação, né? Outro ponto, então, para considerar, para se considerar um recurso como comum, na visão de Boyle, ele entende que não é uma classificação rígida, que ele utiliza, então, se utiliza, né, esse entendimento como um instrumento crítico, que vai ajudar a desenvolver um mapa mental do que seriam esses comuns, mas eles não vão ser uma mera abstração, uma letra fria da lei ou um modelo a ser seguido, né? Eles, não vai ser uma classificação rígida, na verdade, ele vai ser utilizado como uma contribuição para interpretar, né? Então, algo só vai ser comum quando uma comunidade se entender por coletivo, então, tiver aquela relação e identificar e utilizar aquele recurso como um coletivo e quando ela estabelecer regras e princípios para utilizar aquele bem. Então, se trata do recurso da comunidade e das regras. E aí, o Boller cita alguns tipos de comuns, mas ele diz que essa classificação não é rígida, né? Ele cita os que são mais vinculados ao patrimônio genético, a gente pode dizer que são os comuns de subsistência, ou seja, aqueles que as comunidades utilizam para sustento próprio, os comuns dos povos indígenas e até mesmo comuns cívicos e sociais. Assim, então, o que faz algo ser comum? A partir do paradigma do comum, os comuns podem ser definidos como bens públicos ou bens privados, segundo aquela tradição jurídica, porque a mera definição de algo como público, privado ou comum não torna aquilo coletivo exatamente, né? Ele pode ter essa classificação jurídica, mas não faz com ele ser diferente. Então, a mera definição do patrimônio genético como um bem de uso comum do povo não torna coletivo, porque ele deve ser instituído, ele deve ser produzido, usufruído e administrado pela sociedade. Vai caber ao Estado uma tarefa garante deste bem. Então, deve-se considerar a dimensão da ação e que o fático é determinante, uma vez que os bens definidos juridicamente como comuns, na realidade, são objetos de cercamentos, ou seja, apropriação, né? Desenfreada e eles também estão sujeitos à inoperância do Estado na guarda daquilo que é coletivo, daquilo que é da coletividade, daquilo que é de todos. em razão disso, vai caber o Estado oportunizar essas formas alternativas frente ao Estado, ao modelo privado, ao modelo público-estatal e frente ao individual, modelo privado, individual, da propriedade privada. Então, o comum é uma alternativa, ele não vai pugnar pelo fim da economia de mercado ou da propriedade privada em si, mas ele quer resgatar alguns modelos de gestão coletiva que estão entre o Estado e entre o mercado. O paradigma do comum, ele vai servir como um instrumento hermenêutico, ou seja, um instrumento de interpretação do que seria esse patrimônio genético, só que na contramão da lógica da apropriação e da expropriação desenfreada, ou do esgotamento de recursos, para um viés de o que? De conservação, de uso, sim, de forma sustentável, de reprodução e expansão. Assim, a sociedade poderá, então, modificar o pensar e o agir da apropriação individual versus interesses coletivos, porque, na verdade, o desenvolvimento individual é tanto uma condição para o êxito coletivo, quanto vice-versa. Aqui, então, eu fiz um apoiado bem geral do que é a proposta do comum e de como ela pode contribuir para a gente pensar o conceito de patrimônio genético, o uso, a proteção, a conservação, o uso sustentável, é claro. Bom, agradeço a todos a oportunidade e fico disponível. Obrigada, Jerusa, obrigada por todas as suas contribuições, excelente fala. Eu vou passar agora a palavra, então, para a Mestra Marciana Magni, que fará a apresentação intitulada Consulta Livre, Previa e Informada, Consentimento e Controle de Convencionalidade da Lei 13.123 de 2015. Marciana, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos, professores, colegas, antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de deixar o meu agradecimento pela parceria, ao longo do mestrado, pelas contribuições, porque eu tenho toda a convicção que o trabalho que eu assino, ele é um trabalho conjunto, oriundo da nossa troca de ideias, de muito escudo, e, com certeza, sem o apoio, sem o amparo de vocês, não teríamos tido o bom resultado que tivemos. Então, eu passo a falar do tema da consulta livre, breve e informada, consentimento e controle de convencionalidade da Lei 13.123 de 2015. Essa lei, também conhecida como o marco legal da biodiversidade, ela trata sobre o acesso ao patrimônio genético, a proteção e acesso aos conhecimentos tradicionais associados e sobre a repartição de benefícios para a concentração e nível sustentável da biodiversidade. Ela é fonte desde a sua entrada em vigor, ela é fonte de bastante controvérsias. Se, de um lado, ela foi vista por alguns segmentos, como a indústria, alguns setores de pesquisa, como um avanço, visto que ela simplificou procedimentos se comparada à legislação que antecedeu, ela é algo de grandes questionamentos por parte dos povos indígenas, das comunidades profissionais principalmente, que alegam que defendem ter sofrido no processo pessoal. Vocês continuam me ouvindo, porque caiu a luz aqui e agora voltou. Qualquer coisa, estamos com problemas aqui tecnológicos. vou tentar ficar conectada aqui no 4G, vamos ver se eu consigo falar. Então, deixa eu só, vou ter que abrir aqui de novo, tentar puxar meu slide. só vou pedir um instantinho aqui para vocês. A chuva prometida chegou e chegou. Marciana, qualquer coisa eu posso projetar para você. Eu acho que se você puder, voltou. Acho que voltou, acho que agora vai. Então, vou tentar prosseguir, se cair de novo, quem sabe tu passes para a Jéssica e eu retorno depois. Então, retornando aqui, ela é uma lei e algo de grandes questionamentos por parte das comunidades, dos povos tradicionais, ao argumento de que eles teriam sido excluídos tanto do processo de formação, do processo legislativo que a originou, com relação ao conteúdo material da lei e razão das diversas isenções ao direito e dever, direito dos povos e dever do Estado de consulta e de consentimento prévio, a exemplo do que acontece com o conhecimento tradicional de origem não identificável, que é aquele que não pode ser atrelado a um povo ou a uma comunidade tradicional, a exemplo do que ocorre com a questão do patrimônio genético de variedade tradicional, local, ou crioula, ou a raça localmente adaptada ou crioula para atividades agrícolas, e também com relação ao uso exclusivamente dos recursos do patrimônio genético da biodiversidade. Esse direito de consulta que os povos alegam ter sido violado tanto no processo de formação da lei quanto em alguns dispositivos que a põem, ele se encontra previsto no artigo 6º letra A da Convenção número 169 da OIT. Esse artigo ele determina que ao aplicar os dispositivos da Convenção, os governos, os Estados deverão consultar os todos interessados mediante procedimentos apropriados, e aqui se destaca principalmente os protocolos de consulta prévia, através das suas instituições representativas toda vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas que possam afetá-los diretamente. O direito de consulta e de consentimento são mecanismos que ajudam a concretizar os próprios objetivos da Convenção do Tratado Internacional. Então, eles visam auxiliar a acabar com o modelo de extensão que sempre mitinou os povos indígenas, principalmente, também as comunidades tradicionais, assegurando a eles direitos coletivos e o direito de se reconhecerem como povos, inclusive com a preservação de produtos, costumes, tradições, culturas. E, com isso, vivem também a quebra de um sistema de políticas assimilacionistas e da concepção de transitoriedade que sempre foi atribuída a esses povos, onde eles eram vistos como uma categoria transitória que tenderia a desaparecer na medida que se integrassem à sociedade dominante e passassem a viver como o homem branco, né? A convenção, então, ao fazer essas previsões, também, ela assegura os direitos de autonomia e de autodeterminação nesses povos culturalmente diferenciados, fazendo com que eles possam decidir acerca das suas vivências, enfim, inclusive, quanto ao seu desenvolvimento, propiciando a busca por uma vida digna e a continuidade desses povos enquanto povos, tanto nessa geração quanto nas futuras. A convenção, ela visa ainda a proteção do meio ambiente onde o trabalho desses povos é desenvolvido e também dos modos de trabalho deles, que geralmente são pautados na autossubsistência, no trabalho comunitário, com utilização sustentável dos recursos naturais, sem que o lucro seja o objetivo principal. E, com isso, ela também visa proteger os conhecimentos tradicionais que são detidos por esses povos, não sempre, mas geralmente atrelados à biodiversidade que os cerca e permitindo que eles participem da gestão dos recursos naturais e que dependem para a própria sobrevivência. Esse tratado internacional se encontra perfeitamente alinhado à Constituição brasileira, que, por sua vez, também reconheceu expressamente as peculiaridades dos índios, das suas culturas, das suas organizações sociais, crenças, tradições, línguas e também os direitos originários sobre as terras que eles tradicionalmente ocupam. Então, a consulta prévia como instrumento para que se busque a concretização de todos esses objetivos, ela é um pressuposto para a obtenção do consentimento prévio, o qual, por sua vez, é um pressuposto para acesso aos recursos genéticos da biodiversidade e aos conhecimentos tradicionais a ela associado, ressalvadas as hipóteses de isenção conforme a lei. A consulta é de caráter obrigatório, então ela precisa ser realizada sempre, porém, há uma discussão acerca do seu resultado, se ele seria vinculativo ou não. E aqui nós temos três principais teorias, duas que são mais extremas, uma que defende que o resultado é sempre vinculativo, outra que defende que o resultado ele não é vinculativo, que a consulta seria meramente finalística e sendo feita ela esgotaria o seu objetivo, e uma terceira que nos parece a mais adequada e que é que nós adotamos que o resultado ele é vinculativo sempre que se tratar, sempre que a matéria abordada nessa consulta versar sobre direitos humanos, direitos humanos fundamentais desses tolos. Nesse caso, a não obtenção do consentimento mediante o processo de consulta veda a atuação estatal, o Estado fica impedido de agir. Porém, quando se tratar de matérias menos sensíveis, que não se relacionem a direitos humanos, os povos e comunidades interessadas, efetuando-se a consulta, cumprindo-se essa obrigatoriedade, mesmo que não exista consentimento, entende-se que o Estado fica autorizado a agir, devendo, no entanto, mesmo dessas hipóteses, levar em conta, na medida do possível, as manifestações dos interessados, as suas colocações, as suas aspirações. A Convenção nº 69, da 80, ela é um tratado internacional, que foi adotada em Genebra em junho de 89. Aqui no Brasil, ela foi aprovada em junho de 2002 e ratificada em julho de 2002 e, posteriormente, ela foi promulgada em abril de 2004 pelo decreto 5051, atualmente revogada pelo decreto 10.088, que se encontra em vigor. Ela é um tratado de direitos humanos e ela foi, e aí, isso é pacificado na doutrina e na jurisprudência, né, sendo que há discussão acerca da sua hierarquia no sistema normativo brasileiro. então aqui entende-se como ela entrou no nosso ordenamento jurídico, sem a aprovação do fórum qualificado previsto no artigo 5º, inciso 3 da Constituição Federal, ela ingressa com status de supra-legalidade, ou seja, ela se situa imediatamente abaixo da Constituição e acima de todo o restante do nosso sistema normativo que a ela deve se adequar. Então, levando em consideração todas essas colocações que foram trazidas, nós constatamos que a Lei 13.123 de 2015, ela viola formalmente a Convenção nº 169 da OIT, tanto no que diz respeito ao direito geral de consulta previsto no artigo 6º, letra A, do tratado, quanto no tópico que assegura a proteção especial aos povos indígenas e às comunidades tradicionais relativo ao direito que eles têm sobre os recursos naturais existentes nos territórios que eles ocupam, inclusive de participarem da sua utilização de administração e conservação. Esse direito se encontra previsto no artigo 15 da Convenção. Levando em conta essa situação, entende-se que a Lei 13.123 pode ser questionada com relação à sua convencionalidade e esse questionamento pode se dar tanto sobre a ótica formal relativa ao processo legislativo que lhe deu origem, quanto sobre o aspecto material com relação a vários dos seus dispositivos, inclusive aquelas isenções que foram mencionadas no início da explanação. Esse questionamento pode ser feito tanto no âmbito internacional, com denúncia do Estado brasileiro durante a OIT, quanto no âmbito interno. E aqui no âmbito interno, então, entende-se que ele deve ser feito pela via do controle de convencionalidade difuso, então, perante qualquer juiz ou qualquer tribunal e mediante cada caso concreto poder, inclusive, em convencionalidade da norma, ser declarada de ofício. Uma vez reconhecida e declarada a convencionalidade da lei no total, perante o vício formal que ela apresenta ou de algum dos seus dispositivos, conforme o caso que for levado a conhecimento do judiciário, embora a norma não seja declarada nula e nem desapareça do nosso ordenamento jurídico, ocorre o que se chama de efeito paralisante. Então, os efeitos dessa lei ou do dispositivo que venha a ser declarado em convencional, eles param de ocorrer, fica paralisado e, com isso, fica impedida tanto a adição de legislação superveniente que o senhor em sentido contrário àquilo que foi reconhecido como convencional e também a classificação de lei anterior que seja incompatível com o tratado. Por fim, cabe-nos dizer que o controle de convencionalidade, embora que seja um instrumento de suma importância na concretização dos direitos humanos, ele é até muito pouco utilizado pelos operadores de direitos aqui no Brasil e essa é uma realidade que não só pode como deve ser mudada a fim de que se dê efetividade ao disposto da convenção humana nova, que é o que nós abordamos aqui, só porque não se conseguia alcançar os efeitos que ela deseja e os objetivos que ela prevê. Ainda, a utilização desse mecanismo é de suma importância na proteção dos povos que é a Convenção do Terra, os povos indígenas, as comunidades tradicionais, porque é uma forma de fazer com que os direitos que eles conquistaram até que ao menos formalmente sejam de fato materializados, sejam concretizados, senão a situação que a gente se depara é que avançamos, avançamos, criamos normas protetivas desses povos, dessas comunidades, mas isso acaba ficando só no aspecto formal, porque no dia a dia na realidade o que se vê ainda são violações, são exclusões e a utilização desse instrumento de controle de convencionalidade para coibir esse tipo de atuação não se mostra importante e com isso protege além dos povos e comunidades também dos seus saberes tradicionais e a própria biodiversidade que deles é indissociável, uma vez que os saberes tradicionais e regras são atelados a recursos naturais a um recurso de uma planta de um animal mas aquela biodiversidade aquela natureza que o cérculo somente se configura daquela forma em função desses saberes em função da atuação dessas comunidades que faz com que eles se formatem daquele jeito que é encontrado hoje então essas seriam as minhas contribuições agradeço a atenção de todos muito obrigada pela disposição para fazer certos momentos Obrigada Marciana obrigada pelas suas contribuições pela tua pesquisa por compartilhar aqui conosco eu vou passar a palavra então na sequência para a mestra Jéssica Garcia da Silva Maciel que fará a apresentação intitulada o debate da justiça ambiental frente à repartição de benefícios e como sou eu que vou projetar aqui os slides eu vou pedir para que vocês me avisem se eles estão passando tá boa apresentação Obrigada então boa tarde a todos meu nome é Jéssica Garcia da Silva Maciel sou mestre em direito pela Universidade Peixas do Sul participei também deste grupo de pesquisa referente ao âmbito dos pesquisadores frente à CDB agradeço a todos os colegas que fizeram parte na pessoa dos coordenadores professor Clóvis professor Ayrton professor Ana e demais professores abentrando então em um pedacinho que eu trouxe da pesquisa que refere-se ao debate da justiça ambiental frente à repartição de benefícios pode passar Carol por favor seria bom que entendêssemos de início o que significa qual a importância do movimento pela justiça ambiental com o seu histórico então desde 1960 começou efetivamente a implantar-se esse movimento nos Estados Unidos criando-se o conceito de equidade geográfica a equidade geográfica nada mais é do que aquela localização de comunidades próximas a fontes de contaminação ambiental logo após em 1992 no condado de Warren a comunidade afro-americana que era a maioria a época 60% se eu não me engano iniciou um massivo protesto não violento pois o governo decidiu colocar no local da comunidade um depósito de lixo de poli cloro bife alguma coisa eu não sei pronunciar muito bem mas enfim é algum material relacionado ao cloro que atacava a saúde de todos aqueles moradores de toda aquela população a partir disso em 1987 a pedido da comissão de justiça racial da United Church of Christ o professor de sociologia Robert Buller realizou uma pesquisa denominada resíduos tóxicos e raças e foi a partir dessa pesquisa que o reverendo Benjamin Chaves ele punhou a expressão racismo ambiental a qual designa aquela imposição desproporcional intencional ou não de rejeitos perigosos a comunidades de cor logo após em 1991 ainda nos Estados Unidos em Washington foi realizada a primeira conferência internacional nacional desculpa de lideranças ambientalistas de povos de cor na qual resultou até hoje utilizada a adoção dos 17 princípios da justiça ambiental já no Brasil em 2001 foi criada a rede brasileira de justiça ambiental que deu origem também a nossa declaração de princípios o que significa que o movimento pela justiça ambiental ele se mostra vinculado à essência do racismo ambiental que é aquele praticado quando os impactos ambientais eles são atribuídos de forma desigual aos grupos étnicos raciais e de classe pode passar Carol existem diversos movimentos brasileiros que reivindicam o próprio conteúdo da justiça ambiental a exemplo cita-se toda a articulação de José Lutzenberg de Chico Mendes também a articulação da CONAC que é a coordenação nacional de articulação das comunidades negras rurais quilombolas que lutam desde 1995 enquanto movimento social por seu território também a CONTAB que é a confederação nacional dos trabalhadores rurais e agricultores familiares na luta por seus direitos de agricultores familiares também acampados e assentados da reforma agrária assalariados rurais meiros comodatários extrativistas quilombolas pescadores artesanais e ribeirinhos cita-se também o movimento dos atingidos por barragem no MAB que enfrentam ameaças e agressões sofridas na instalação de hidrelétricas perto de suas comunidades e também a PIB que é um grande movimento uma articulação dos povos indígenas do Brasil criado pelo ATL que é o acampamento terra livre lá em 2005 pode passar todos esses conflitos socioambientais eles podem ser encontrados no mapa da justiça ambiental que ele tem o site se chama EJ no caso Atlas e nele nós conseguimos consultar todos os conflitos socioambientais existentes no planeta a consulta ela pode ser feita por país ou também pode ser feita por bem ambiental que está se discutindo a exemplo biopiataria a água minérios e etc notamos que somente no Brasil foram detectados 174 conflitos socioambientais até hoje e no mundo todo 3.545 casos pode passar Carol por favor enfim na questão do movimento pela justiça ambiental nós podemos resumir que ele vincula-se muito forte a essa questão do racismo ambiental que é o impacto ambiental desigual aos afetados né que são os grupos étnicos raciais e de classe pode passar Carol então afinal qual que seria a importância do debate da justiça ambiental frente a repartição de benefícios que foi o tema foi um tema bem abordado aqui já pelos colegas anteriormente a importância é pela repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização do patrimônio genético brasileiro e também dos conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético brasileiro e isso é o objetivo né o terceiro objetivo da convenção sobre diversidade biológica que nós deveríamos cumprir pode passar Carol aqui é o caso do Muru do Muru que logo mais adiante a colega Bruna vai adentrar um pouquinho mais que é um caso judicial desde a década de 90 que ele reflete qual a verdadeira importância na prática né que nós da área do direito conseguimos perceber para a repartição de benefícios então não vou adentrar muito nele só sinto como exemplo para que mais adiante nas reflexões da Bruna a gente possa compreender a importância do movimento pela justiça ambiental frente ao acesso aos recursos naturais ao patrimônio genético aos conhecimentos tradicionais associados a esse patrimônio genético pode passar por favor Carol então sempre que acessamos o patrimônio genético do país ou também o conhecimento tradicional oriundo deste patrimônio há uma exploração e quando há uma exploração econômica a exemplo ali do caso do Murumuru com produto acabado ou material e produtivo ele deve ter uma repartição de benefícios neste momento da exploração econômica deste produto pode passar por favor e essa repartição de benefícios então ela deve ser formalizada por meio de um acordo que se chama acordo de repartição de benefícios este é um instrumento criado para repartir os benefícios oriundos deste patrimônio genético ou deste conhecimento tradicional associado em que figuram de um lado o proprietário da área pública ou privada ou representante da comunidade indígena ou do órgão indigenista oficial ou representante da comunidade local e de outro lado a instituição nacional autorizada a efetuar o acesso e a instituição destinatária pode passar por favor e dentro da nossa pesquisa muito queremos descobrir sobre qual a efetividade dessa repartição de benefícios qual a efetividade desses acordos de repartição de benefícios então este foi o recorte que eu trouxe para vocês hoje sobre a efetividade do instituto da repartição de benefícios e a proposta na época então um pouquinho isso a proposta então foi verificar qual a efetividade do instituto de repartição de benefícios pela análise dos acordos de repartição de benefícios firmados com o advento da lei 13.123 de 2015 a lei da biodiversidade a lei da biodiversidade então pode passar para o com isso a época com isso a época nós ingressamos nós ingressamos no site do MMA aqui tem um print até do site antigo para verificarmos se continha algo sobre os acordos de repartição de benefícios firmados depois de 2015 ou sobre os relatórios só que quando acessados os links ali em que deveriam aparecer por exemplo neste os acordos e projetos firmados ele só menciona que os documentos apareceriam nesta página e na página do relatório também só menciona aqui aparecerão os acordos firmados os relatórios dos acordos firmados contudo nenhuma informação nos era dada e não encontrávamos também assim nós pode passar por favor assim nós entramos em contato pelo FABBR que é o FABBR Brasil é um portal de ouvidoria do Ministério do Meio Ambiente que possui todas essas funções né e ingressamos pelo acesso a informação pode passar solicitando informações acerca dos acordos já realizados e se poderíamos ter acesso pelo que eles nos responderam que conforme o balãozinho verde né que que não seria possível conceder o acesso a essas informações contidas nos acordos com a União porque desde a entrada desde a entrada da lei 3.123 de 2015 uma vez que todos os acordos apreciados até aquele momento da data da pergunta né que foi em janeiro do ano passado pois até aquele momento todos os acordos eles foram restituídos aos seus usuários de origem para algum tipo de retificação e por não atenderem a requisitos mínimos de procedibilidade e consequentemente então de 2015 até 2020 não haveriam nenhum acordo não haveriam acordos firmados com o Ministério do Meio Ambiente pode passar aí mesmo mesmo após né a implantação do novo site pelo pelo governo atual na sessão de repartição de benefícios ainda não conseguimos encontrar nada informação ainda é mais precária do que a anterior pode passar por favor essa descoberta que nós todos do grupo fizemos ela foi nós ficamos um pouco até descontentes né porque acreditávamos que iríamos poder analisar a efetividade desses acordos e na verdade mesmo com o advento da lei que seria para melhorar essa repartição de benefícios que é o terceiro objetivo da CDB isso sequer foi implantado então por final apesar de o Brasil ter sido um dos mais protagonistas um dos maiores protagonistas como os colegas falaram nas discussões internacionais da CDB sendo o primeiro a assinar a convenção e figurando como um dos principais países mega biodiversos do planeta o objetivo terceiro da CDB ele sofre de implementação no âmbito nacional assim muito embora tenha sido criado um instituto da repartição de benefícios provenientes do acesso aos recursos genéticos oriundos da nossa biodiversidade por diplomas internacionais ou pela legislação nacional o regime ele não é efetivamente executado restando o país sem acordos de repartição de benefícios firmados até o momento pois no site atual ainda não consta nenhuma informação e configurando sua aplicabilidade como rara ou inexistente então nós podemos concluir né que o processo ele dificilmente pode ser qualificado como um processo justo e equitativo este da repartição de benefícios pois mesmo que tenhamos feito análise sobre o viés dos povos afetados né que é o povo brasileiro ou os povos e comunidades tradicionais pela falta da efetividade do regime conclui-se pela permanente violação dos direitos dos povos do sul com a exploração dos recursos naturais com a apropriação predatória de biodiversidade com o roubo de conhecimentos tradicionais em benefícios econômicos dos povos do norte ou da própria elite do sul assim mostra-se vinculado em essência essa falta de efetividade ao próprio conteúdo do racismo ambiental uma vez que acessado patrimônio genético ou CTA sem a devida repartição de benefícios atribui impactos de forma desigual aos grupos étnicos raciais e de classe que neste caso materializam-se pelo povo brasileiro e pelos povos e comunidades tradicionais que se encontram dilapidados de seus recursos e conhecimentos sem qualquer retorno eis que mesmo com todo arcabouço legal e internacional temos os nossos direitos dilapidados então a princípio seria essa reflexão Carol obrigada a todos boa tarde obrigada Jéssica aqui no chat alguém comentou eu acho que foi o Oscar comentou sobre o painel da Jerusa então eu vou ler brevemente esses comentários se a Jerusa quiser fazer um rápido comentário sobre o que ele colocou aqui em relação à questão dos bens comuns e nós damos seguimento já de imediato para o próximo painel para o segundo painel dessa tarde então Oscar Torres ele fala que uma discussão importante sobre bens comuns de Harding e Ostrom está explicada no recente livro Humanidade 2020 de Roger Bregman e o artigo de Harding havia desconsiderado um detalhe crucial humanos podem falar fazendeiros pescadores e vizinhos são perfeitamente capazes de evitar que seus campos se transformem em desertos seus lagos fiquem sem peixes e seus poços sequem Jerusa eu te pergunto se tu queres comentar rapidamente antes de tudo obrigada Carol antes de tudo eu queria agradecer mais uma dica de leitura que vou ter que botar na lista obrigada Oscar e realmente eu não consegui falar muito sobre realmente os detalhes né mas eu eu quis abordar bem isso né o que o Austin coloca é que realmente as pessoas podem se comunicar e falar e acordar e dispor de que forma elas vão utilizar aquele recurso né obrigada então pelas dicas e se alguém quiser o material é só me mandar o e-mail que aí eu repasso e aí o e-mail o e-mail